e hoje eu vejo muita gente assim vocês sabem que eu sou da televisão sou um comunicador uma pessoa que fala com milhões de pessoas e muita gente nas minhas redes sociais já bastante tempo fala assim geral eu quero ser famoso geral me ajuda nisso geral me ajuda naquilo e eu vejo hoje o mundo o mundo querendo ter numa pressa que muitos não terão você tem que aprender a respeitar o seu tempo e o tempo das coisas a tempo para tudo ao tempo até para não fazer nada para depois receber o seu tudo eu pego pequenos exemplos inclusive que estão dentro da minha casa eu tô aqui dá uma olhada na sombra de um pé de jabuticaba que durante 10 meses no ano 10 meses 10 meses e pega aqui a jabuticaba fica assim ó durante 10 meses seca somente com isso aqui mas depois ela começa divinamente assim é com a nossa vida muitas pessoas querendo muitas pessoas querendo colher ter sem antes ser ser trabalhador ser dedicada ser dedicado você sabe quantas horas extras eu fiz na verdade mas não não era para receber dinheiro eu fazia hora extra para aprender aprenda a fazer hora extra muitas vezes sem ganhar aliás do começo da minha carreira de rádio eu trabalhava para mim mesmo saia da rádio e horas e horas e horas e horas e horas sem receber nada ficava buscando reportagens para trazer para o meu programa ah mas o dom da rádio não te paga mas quem vai quem vai ganhar sou eu vai ser o meu programa aprenda a colher para depois você aprenda a plantar aprenda a plantar plantar o seu trabalho a sua paciência para depois você colher hoje um bando de gente só querendo chegar aqui no pé de jabuticaba e fazer isso aqui ó hoje que a gente quer o seguinte ninguém quer pegar o seguinte ninguém quer pegar o seguinte ninguém quer pegar a plantinha do trabalho e lá do outro lado trabalhar camelar ralar ralar se estrepar ninguém quer todo mundo só quer isso aqui ó quer chegar aqui ó aqui o pé de jabuticaba todo mundo só quer o gosto do hoje o amargo de dias ninguém quer é por isso que nós temos hoje uma multidão de gente até bonita jovem e fraca serão adultos fracos se não souberem que vai ter dia em que os galhos serão secos como esse dia após dia meses após meses tô falando para tua profissão sabe quanto tempo depois do rádio que eu cheguei eu precisei de 22 anos para chegar na rede record agora eu precisei ficar numa emissora pequena em Limeira durante três anos para chegar em rede nacional mas hoje todo mundo quer chegar no pé de jabuticaba e comer jabuticaba só não sabe que ela só dá uma vez no ano e aí só vai comer quem teve a paciência de plantar e também de esperar para muitos essa vai ser mais uma mensagem idiota fútil para aquele que quer se semear e aprender a ser o seu próprio fruto não vai ser uma mensagem porque isso aconteceu comigo eu sou meu pé de jabuticaba hoje eu me formei o fruto sai de mim claro diante da permissão de Deus mas o fruto está aqui trabalhei muito de graça fiz muita aresta sem receber não era dinheiro era experiência um beijo no coração de todos lembre-se que o amor jamais se esquece dá um like aqui Geraldo Luiz vou espalhar o seu canal você é a principal pessoa que pode me ajudar espalhe o canal do Geraldo dá um like aqui aciona o sininho se inscreva um beijo no coração de todos quer jabuticaba? você quer tanta coisa né? todo mundo quer muita coisa para ter muita coisa tem que ser muita coisa e fazer muita coisa acontecer para você merecer você já sabe o caminho ele é muito, 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 muito árduo mas vai valer a pena lá no final lá no final como naquela montanha atrás da montanha tem algo que você pode merecer mas só um aviso você vai ter que caminhar até lá ok? não vai pegar nada de graça não até o nosso próximo encontro esse livro tem que ser Obrigado.